Olá, meus amores do Projeto Mundo Novo Paraíso. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Joana de Artes, Desenho e Pintura. Hoje passando para deixar para vocês uma proposta bem bacana de desenhos, mas um desenho feito em roupinhas. Olha, é bem bacana, bem gostoso de desenhar. Para isso, nós estaremos usando as linhas que estudamos em outro vídeo. Vocês vão estar precisando somente de um papel, uma folha de caderno, desenho, sulfite, qualquer folha, canetinhas, para poder desenhar, criar, tá bom? Tanto as meninas quanto os meninos. Os meninos também podem desenhar roupinhas, podem fazer calcinha, camisa, roupa de super-herói. Aí vai ficar a critério de cada um e a imaginação de cada um, bem bacana. Com criatividade, a gente consegue bastante desenhar, bastante coisa diferente, sabe, pessoal? Quando estivermos presencialmente, estarei ensinando vocês a fazer em dobradura. Olha que legal! Vai ser bem bacana a nossa aula, mas tem que ser presencial. Logo estaremos juntos, se Deus quiser. E aí, hoje nós vamos com essa proposta, usando linhas e desenhando roupinhas. Vamos lá, pessoal? Vamos à nossa aula? Olha, é bem simples. Vou usar a canetinha preta para as roupas dos meninos, para vocês ficarem aí, entenderem bem. Olha, com traços retos, fazemos a calcinha. Olha, tudo reto. Olha, pessoal, linhas retas. Olha que bacana. Ó, é bem facinho. Bem facinho mesmo. Olha, demarquei aqui a cinturinha, os passantes, o bolsinho e o zíper. Certo? Ó, bem facinho. Certo? Vamos para a nossa camisa? Também. Bem simples. Olha, reto. A mesma coisa do outro lado, já demarcando o nosso, é, a nossa manguinha e aqui fazendo a nossa camisa. Fazemos aqui o nosso decotezinho e aqui o nosso colarinho, tá? Então, aqui a nossa camisa. Vamos colocar nossos botões. Botõezinhos, um bolsinho de um lado. A vira da manguinha. Bem simples. É fácil e bem simples. Podemos até desenhar aqui, vamos desenhar aqui a capa do Batman. Batman. Olha, pessoal, a capa do Batman. Também é feito somente com desenhos usando curvas e retas. Certo? Olha, então aqui é a capa do Batman. Tá? É bem simples. Então, os meninos podem usar as linhas para estar desenhando roupinhas, ou mesmo a roupa do super-herói. Aqui, vamos para as meninas. Vamos de vestidinho. Com retas. Fazemos vestidinhos bem simplesinhos. Olha, aqui, curva, linha curva e reta. Dentro, podemos fazer detalhes nesse vestidinho. Olha, como fica bonitinho. Gente, podemos fazer vários, né? E com isso, vocês podem desenhar os vestidos das princesas também, né? Que as meninas adoram. Fazemos detalhes. E construímos o nosso vestidinho. Vou fazer outro aqui, vou fazer em outra cor. Fazer em verde, meninas. Olha, esse com manguinha. Então, vamos lá. Com manguinha. Nessas férias, o gostoso é desenhar. É fazer, levar a criatividade, criando desenhinhos, historinhas e pintando. Para que a nossa mente possa criar cada vez mais, né? Usando bastante a criatividade. A gente consegue fazer desenhos maravilhosos. Olha, pessoal. Olha, meninas. Com bem pouquinho, né? Bem poucos traços, nós conseguimos fazer desenhos de roupinhas. Podemos criar, né? As meninas aí, umas roupinhas e fantasiar um desfile de moda. Os meninos podem criar aí as roupas para as histórias, né? Dos super-heróis com bastante imaginação. Certo? Essas são as linhas que aprendemos em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que foi bem bacana, né? Sobre linhas e desenhos. Estar criando aí os desenhos de vocês, as roupinhas de vocês, para brincar nessas férias. Um beijão da professora Joana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Beijos.